Salve rapaziada, bem vindo a mais um dia de montagem. Vou precisar finalizar esse projetão aí da Rornetola. Vamos ver o que a gente dá para fazer hoje. Vou colocar os bico do fluido. Vou colocar os bico do fluido. Vou colocar os bico do fluido. Um bico. Perdi os outros bicos. O original. Estava nele. Olha como está ficando top demais. Você que está louco, hein? Ficou top essa mancha aqui. Olha, brilhando. Olha o escapamento. Pinho zero. Esse bico que eu vou colocar. Isso aí é doido. Um quadro. Pintadinho, bonitinho. Lanterna traseira. Filé do boi. Gambiarrona. Vou prender um parafuso aqui. Ataca. Tinha que furar aqui, olha. Tá bonitinho. Sobe, rapaziada. Vou dar um palco nesse tampo aqui. Descumpet. Vai pegar nosso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enquanto não comendo o ácido lá, é que está pegando aqui ó, vou inverter, isso aqui é reto, vou inverter com isso aqui que é envergado, só que isso aqui ela vai vir assim, e isso vai dar certo. Agora eu tento colocar o fluido, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, nunca coloquei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocar por debaixo. Tá vazio aqui. É complicado hein. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora deu freio. Vamos lá. Não deu freio hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem-vindo a mais um vídeo. Tentar arrancar o carburador fora. Tentar arrancar o carburador. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.